E aí pessoal, esse é o programa que chegou e vem, nós estamos aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de Batalha Lucky Block. E é o seguinte, na Batalha Lucky Block de hoje, na Batalha Lucky Block de hoje nós vamos batalhar contra um Creeper gordo, gordo. É porque eu tô com fome hoje, eu já quero batalhar com coisas com gordura, isso não é mesmo? Pera, 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 olha só, você me deu um frango podre. É verdade, é um frango no palito também, aproveite seu frango no palito. Não tá envenenado? Hum, tomara que não. Tá bom, é, se eu morrer você já sabe. Pessoal, vocês já sabem. Se eu morrer eu fico com os Lucky Block dele, a gente abre sozinha, pessoal. Não, não, não. E a gente pegou esse Lucky Block diferente aqui, que é esse Lucky Block Sleek, eu não sei o que é esse Lucky Block Thumbard. É muito lindo, né? É muito bonito ele, parece um arco-íris, tem um Lucky Block arco-íris que eu fiz da última vez, mas tem esse Sleek, eu não sei o que significa. Mas nós vamos descobrir agora, eu vou começar abrindo pra ver se vem coisas boas. Poções! Uau, olha ela, já veio poção a minha vez. Poções, o que que veio, o que que veio? Vários livros, quer pra ti? Pode pegar. Não, eu não gosto de ler não. Eu também não. Eu não gosto de ler não. Você tem que ler, Thumb, sai daqui. Pessoal, leiam. Não seja igual a mim. O que que vem aqui? Nada. Não veio nada, tá no piso? Tá normal, vai, sua vez. Lá vou eu. Tchau, Thumb. Tchau, Thumb. Ah, não acredito. Eu sou muito bom. Eu não acredito. Eu abri meu Lucky Block aqui do lado dele. Uma terra encantada. Deixa eu bater em você, Thumb, sai daí. Sai daí, Thumb. Ah, ele é passivo. Ué, por que que ele não explode? Oi, amigo, passivo e creeper. Por que que ele não explode? Ele é do bem, meu amigo. Por que que ele... Não acredito nisso. Eu tô meio decepcionada com esse creeper. Eu não. Vou derrotar o amigo dele só por causa disso, ó. Vou quebrar um Lucky Block aqui. Vem vários Lucky Blocks, ó. Meu Deus. Não, vai explodir todos os meus outros. Ai, socorro. Quebra rápido, quebra rápido. Eu quero ver o que tem. Ai, não, não. Vem duas torres. Thumb, foge. Eu tô salvo, irmão. Olha eu. Não tô mais. Eu te libertei e te matei, Thumb. Ai, me dá a mão. Você tá embaixo ainda? Sim, mano. E você? Olha pra você. Oi, Thumb. Eu ainda dei o tempo de eu quebrar todos os Lucky Blocks. Veio duas torres do TNT e veio pelo menos uma picareta. Oi. Oi, tudo bom. Tudo ótimo. Só veja o Lucky Block. Eu fiquei com medo quando... Eu fiquei com medo quando eu vi o bloco de Redstone e veio o TNT, assim. Eu fiquei... Meu Deus. Imagino. Um pão. Ai, um pão encantado. Eu tenho uma terra. Você tem um pão. Minha terra é mais forte? É muito bom. O meu também tá te dando fogo, ó. Ela tira quanto de vida a sua? Não sei, mas bastante. Não? Ah, tá bom, então. Eu vou quebrar aqui uma terrinha. Uma terrinha não, um negócio. Uma bola de neve. Toma. Dá. Ah, obrigado. Tentei a parar, mas não deu muito certo. É, não dava muito certo. Vou comer meu frango no palito. Focos artifício. Só isso? Eu tirei as partículas. Agora que eu me toquei. Pronto. Opa, opa. Opa. Pronto. Agora sim. Agora tá show. Oh, uma poção de Fire Resistance. Não, é search help. Oh, recupera a vida bem rápido. Vai, sua vez. Não, Vale. Você tá pegando muita poção. Eu tô pegando coisas boas, Thumbly, pra combinar comigo. Porque eu sou boa. Eu venho a coisa que eu faço com essas coisas. Ah, obrigado. Ah, de nada. É porque eu tenho diamante. Eu não preciso disso. Ah. Desculpa. Não queria atrapalhar. Toma meu lixo aí. Toma meu lixo aí. Pega meu lixo. Tamba, pega meu lixo. Se você gosta de mim, você vai pegar o lixo. Se você não gostar de mim, você não vai pegar. Ah, burrinho. Tem um burrinho aqui. Oi, burrinho. Parece aquele lá da série das formigas. Exato. Só veja a block block. Uh. Um bloco de... Ah, iron. Iron. Pronto, peguei. Ah, tá bom. Eu ia roubar, mas... Coitado, né? Opa. Nossa, tem armadura pro burrinho. Ah, burrinho não usa armadura. Tem falde. Ah, mas burrinho, será que dá pra colocar armadura? Não, né? Porque ele é um burrinho. Só pode botar sério no burrinho. Tô meio triste agora. É. Só a selinha. Só a selinha. Ai, meu Deus do céu. Você jogou esse pão do bicho. Consegui um pão de novo. Só que esse parece ser mais forte. Deixa eu testar aqui. Outro pão? Eu tô tentando jogar as coisas lá fora. Você me fez pegar tudo de novo. Me desculpa, é que eu queria testar. Tudo bem. Tudo bem. Então, ó. Vou botar aqui o luck block. Ah, não. Mata ele também. Usa seu pão. Olha lá quem entrou no jogo, mão. Quem entrou no jogo? Michael. Quem? Eu quero ir embora. Ai, meu Deus. Como assim? Ó, Michael. O que é esse Michael? Eu falei Michael. Michael, porque o Tamiro é bem brasileiro mesmo. Você abre o seu luck block e foi o Michael que abriu. Michael. Tá eu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Nossa. O que que é isso? Parece bom. Vou cabrer um aqui. Ó, peguei o mesmo. Parece bom, hein? Só pela cor de morte. Exatamente. A boa, a torta de abóbora. Você gosta de torta de abóbora, Tabe? Eu gosto. Mas você tem que pegar umas também, porque esses frangos podres ninguém merece. Eu gosto dos meus frangos podres. Deixa os meus frangos podres. Eu fico feliz com isso. Vários luck blocks! Marco! Agora só falta a flecha. Ô, você pega o ouro pra melhorar a sua... Oxa, a flecha! E cabeças. Ó, eu consegui coisas boas, hein? Eu consegui coisas muito boas. Pega isso, ó. Você não vai pegar, eu vou pegar. O que que você botou? Ô, Turo, você tem que pegar uma pra melhorar a sua luck block. É verdade. Nossa, por que que eu não pensei nisso? Viu como eu sou legal? Nossa, eu não tinha nem pensado nisso. Isso é só porque você devolviu meus itens, tá bom? Pronto. Lá vou eu. Vou melhorar meu luck block aqui, enquanto eu posso. Ai, quanta ovelha! Melhorando meu luck block. Agora eu tenho dois luck block com um sem sorte. Ó, quanta ovelha! Você tiver de dar um assim pra mim, né? Aham. Você consegue seu também, eu confio em você. Por que que vem uma esponja no luck block sem sorte? O que que tem sorte nisso? Vem cá, vem cá, amor. A esponja, ela pode ser muito útil, sabia? O que que ela faz? Vem cá. Ah, não, você não vai fazer isso. Nessa versão não tem isso. Ah, tem sim. O que que tem? Nossa, muito útil a esponja, vocês podem ver, pessoal. Extremamente útil. Demais, viu? Exatamente. Pelo menos eu tenho um super arco. O que que é isso? O que que faz? O que que dropa? Lucky pig. Ai, nada. Ai, meu Deus. Meu Deus, Tô, mas isso não é torta de abóbora! Isso é dedo de humano de queijo. É um dedo humano de queijo, olha aí. Tá vendo? Falei que não era torta de abóbora. Eu vou abrir o luck block sem sorte. Não vem uma esponja, por favor. O creep passivo. Eu fiquei do lado. Ele é passivo. Ele é passivo? Ele é meu melhor amigo agora. Meu melhor amigo creeper. Oi. Quem tem de sorte nisso? Você bate nele, não. Olha, ele é gordo, irmão. É verdade, né? Ele é meio gordinho. Sim, vem gordo. Exatamente. Abre seu luck block, tá? Ah, não quero. Nem eu vou abrir meu luck block. Vem aqui, ó. Não quero também. Ah, não pode ser. Só tem coisa de azar. Uma esponja encantada. Eu peguei aqui, ó. O que que ela faz? Não quero matar meu amigo creeper, não. Quero matar só esse bicho aqui. Ai, pode matar. Fica à vontade. Vem na minha luck block. Cadê você? Tô do seu lado. Ah, tá. Vai, abre seu luck block. Um bloco de ouro. Dá pra melhorar, hein? Dá pra melhorar. Eu tenho mais um bloco também de iron. Então vai ficar muito bom. Deixa eu usar aqui. Vai ficar 90%. Vamos ver o que que vai... Ah, o meu veio uma manteiguinha. Eu não acredito que isso não é manteiga. Pois é, não é. Ah, olha. Um ovo de dragão. Mas eu acho que dá pra melhorar também, hein? Enganão. 100% com ovo de dragão. Ovo de dragão melhora? Eu perdi tanto ovo de dragão na minha vida. Ah, Jeb. Ah, não. Olha quem entrou no jogo de novo. Ah, Jeb. Bloco de ouro. Bloco de ouro, Thamber. Eu sou muito sortuda. Posso desejo. Ai, eu posso. Que nada de bom venha. Macumba saravá. Veio coisas boas. Veio coisas boas. Ai, eu não quis ir tão feliz. Veio coisas boas. Eu vou aproveitar as coisas boas dos Thambers. Você pegou. Não. Nunca. Eu nunca pegaria nada, Thamber. Você acha que eu pegaria alguma coisa de você? Acho. Não peguei nada, não. Tá bom. Olha, eu tenho 21 diamantes. Sério? Nossa, tá bom. Eu também tenho 9 aqui. Tá tudo bem. Só vejo a B-Lucky Block. Ai, outro poço. Outro poço? Mac, que bodega. É seu mesmo. É seu. É seu. É seu. Pode ficar. Pode ficar com ele. Tá tudo sob controle. Eu vou até... Eu quero pegar esses blocos pra melhorar. Olha, dá pra pegar o bloco de baixo dali, ó. Do outro poço. Sim, é pra pegar também, que daí eu quero melhorar tudo. Vai ser muito bom. Aff. Droga. Eu sou um gênio, né? Eu vou abrir o meu Luck Block aqui por enquanto. Vou deixar o Thamber pegar o Iron dele. Oh, veio mais Luck Block de sorte. Eu vou pegar... Antes de... Pra não ter problema de explodir alguma coisa, eu vou pegar os ouros que estão em cima, ó. Meu Deus. Isso aí. Manja nas estratégias. Tô aprendendo com o Thamber. Vai lascar. Ele tem 10 anos de curso, eu tô aprendendo com ele. Uhum. 10 anos? 10 anos. Não, só tem 10. Não exagera. Meu Deus, quanto pouco. Armadura de cavalo, será que dá pra melhorar? Não, né? Ah, desisto de pegar Iron. Armadura de cavalo, será que dá pra melhorar alguma coisa? Não. É, não dá não. Poxa, Thamber, então vocês já tem armadura aqui pra você. Não precisamos gastar minério aí, não. Sabe o que que eu vou fazer? Ah. Melhorar mais o meu Lucky Block, agora que eu consegui pegar aqueles irons. Acabei de melhorar os meus também, ó. Tô com 100%. Eu vou ter 2 de 100%. Eu também tenho 2 de 100% aqui. Ah, na verdade é 90, mas enfim, vamos arredondar pra... Ah, o meu é 100, na sua cara. Ah, tá bom, então. Vou usar só minhas esmeraldas pra... Vai. ...aumentar. Pronto. Não, não, agora você me espera que eu vou botar 100 em todos. Ah, não. Eu vou aproveitar pra pegar os ferros que você não pegou. Pode pegar, não quero mais. Eu vou pegar já que também não quer. Ah, não, deixa eu ver. Deixa eu ver, cadê você? Tô aqui em cima. Tô tentando, cadê? Eu tô ameaçando abrir. Cadê, cadê? Oi, abre. Bloco, bloco, bloco. Bloco de esmeralda. Peguei um bloquinho de ferro aqui. Deixa eu ver se tem mais bloco de ferro pra pegar. Tem até um bloco de... Ah, não é diamante. Será que dá pra usar a gente... Oi, oitão, por que você tá me batendo? Desculpa. Será que dá pra usar a gente já tomando tempo pra melhorar? Deixa eu ver. Não, 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 não. Não tem como. É, eu vou ter que usar só o bloco de iron. Vem. Vou pra onde? Aqui, me olha. Vou olhar. Tô só usando pra melhorar meus luck blocks, ó. Meu Deus, eu tô com muito luck block bom. Tô aqui, vai. Vamos. Já. Você perdeu o ovo. Não, mas eu sei que tem como pegar. Tem que fazer uma persura de plate, eu acho. Não, eu tenho que botar uma tocha. Bota uma tocha embaixo, geralmente funciona. Pera, pera, pera. Eu tenho uma ideia. Com licença. Tá bom. Enquanto isso, eu vou abrir meu luck block aqui atrás dele. Ô, Tufo! Qual é a sua ideia, Thamber? Qual é a sua ideia? A ideia é a seguinte. A gente tem que fazer persura de plate e colocar do lado. Persura de plate? Aham. Eu vou pegar madeira. Eu não me engano, é assim. Eu não lembro. Eu tenho machadão. Se eu não me engano, precisa de tocha. Massa, eu vou confiar em você. Ó, se não for, você me desculpa, tá? Ó, fiz a persura de plate. Tó. Faz aí, Thamber. Tá. Faz a mágica. A mágica vai acontecer agora. A persura de plate tá aqui, ó. Aí, pô, pegou. Vai. Ó. Vai. Cadê a mágica, Thamber? Eu acho que não funcionou. É com a tocha. Eu não tenho como fazer uma tocha. Ah, então a gente não tem como pegar ele. Ah, então vai. Abre aí. Abre o block block. Eu tava tão feliz. Eu vou botar aqui em cima pra ver se dá sorte. Nossa. Por que você não usa o bloco de esmeralda pra melhorar o block block? Eu disse que eu ia fazer, mas eu queria colocar a esmeralda. Vou até pegar pra mim aqui, enquanto isso. Ah, não. De volta. Eu nem peguei, não tem espaço. Vamos ver o block block. Você tava sambando ali. Ó, ó, ó. Pôs o desejo. Coisa boa. Uau. Uau. Vem coisas boas. Sim. Vou pegar minhas coisas boas tudo aqui, ó. Ui. Ó, peguei muita coisa boa. Você tá na pirâmide. Isso não é bom sinal. Não, mas eu acho que é um bom sinal, sim. Eu vou pegar todos esses ouros e vou ficar rico. Eita, caramba. Me jogaram fora aqui o super esqueleto ali. Me jogou longe. Longe, longinho. Me jogou longeão isso aqui. Eu tô tentando pegar os ouros de volta. Não tem espaço no inventário. Jogar isso aqui. Jogar isso aqui. Pronto, tá tudo bem. Tem que abrir todos mesmo. Tem que abrir todos. Abre todos. Ai, tá bom. Nossa, meu Deus. Eu tenho muito, muito diamante. Meu Deus. O que foi? Olha lá. Foi coisa boa? Um bloco de diamante. Nossa, conseguiu mais um bloco de diamante. Vou melhorar mais ainda meus lucky blocks? Consegui cenoura. Muito item. Silêncio. Lucky potion. Ah, você conseguiu o lucky potion. Ok. Ó. Nossa. Lucky X. Eu tenho ele também. 10 danos. Eu tenho ele também. Eu tenho ele também. Tem? Tem. Ó. Melhorei vários lucky blocks. Só falta melhorar mais 3. Só que... Eu tô pegando um diamante. Depois eu melhoro. Depois eu melhoro eles. Eu vou abrir o meu lucky block, que é 100% aqui. Aproveitar pra abrir ele aqui, ó. Eu falto só 2, sabia? O ovo! Dá pra melhorar o lucky block com o ovo. Ah, mas eu troquei um lucky block 100% pro outro lucky block 100%. O que que eu ganhei? Nada. Verdade, né? Quer me dar ovo? Eu preciso... É. Nunca. Tá bom, então. Vou abrir assim mesmo. Pera. Obrigado. Ah, veio o Jerby. Ele entrou no jogo de novo. Coitado. Ah, acabou. Eu tenho mais ainda, ó. Meu Deus, super hard chicken. O que você tá lendo isso? Oi, galinha. A galinha super rara. É super raríssima. É verdade, ela tem frango frito. Era, na verdade, né? É. Tem um outro lucky block 100% aqui. Ó, mais. O que que é isso? Quais coisas boas que tão vindo? Peguei o Nether Star. Nether Star dá pra melhorar o lucky block. Não esquece dos ouros. Que ouro? Tem ouro? Aqui em cima. Ah, não preciso mais desses ouros. Ah, tá. Olha só, mão. E se a gente conseguir uma maçã? Você tem uma maçã pra me dar? Ah, não. Não tenho maçã nenhuma. Peguei o ouro. Ah, eu também não. Deixa eu ver se vem uma maçã aqui. Com sorte vai vir uma maçã. Não, não veio maçã não, não veio nada. Porque eu tenho tanto bloco de ouro. Eu também. Eu tenho muito bloco de diamante e de ouro também. Tem bloco de ouro aqui. A gente podia fazer uma maçã super do capiroto, mas a gente não tem coisa. Então eu vou fazer a armadura. Vamos lá pra crafting tempo que a gente fez? E vamos fazer a armadura. Ah, eu tô morrendo de fome, pera. Ah, você desvaloriza o meu franguinho. Eu consegui uma tocha! Ah, mas não é mais necessário, né? Não vai ser mais necessário, mas testa ali, ó. Só pra testar? Aham. Tá bom. Vou testar aqui, ó. Tô fazendo minha armadura. Só terminar minha armadura e aí eu vou testar. Eu tô fazendo a minha também. Nossa, pela primeira vez você não vai precisar me dar aí. Exatamente, ó. Vou testar aqui pra ver se funciona o que eu quero fazer. Funcionou? Botar. Ó, botei a tocha. Ah, eu cliquei no ovo sem querer e se ela transportou aí pro seu lado. Aê, caiu. É assim mesmo. Uau. É assim mesmo, é só com a tocha, ó. Deficiência. É só com a tocha, ó. O ovo cai e ó, pô, dropa. Genial. Hum, a gente não tinha uma tocha. Tá, vamos lá. Eu tô equipada. Eu falo da minha bota. Pronto, já tô equipado também. Você tem um stick? Não, mas eu posso fazer. É pra fazer uma espada. Você tem espada? Não. Eu tenho um machado, mas eu não preciso, então, né, da espadinha. É verdade, eu tenho um machado também. Então, vamos lá, Thamber. Vamos lá. A gente vai ter que enfrentar um creeper gordo. Eu vou spawnar ele no bioma do gelo, hein. Um, dois, três e... Spawnei. Já. Meu Deus, ele é gordo mesmo. O que será que ele faz? Deixa eu ver se ele explode. Ele explode? Ele é engraçado. Ele explode? Tomei minha lucky potion. Ele não explode, não. Ele finge que explode, mas ele não explode. É só gordinho. Ah, ele explode sim. Eu só não morri por causa da minha poça. Ele tá aí ainda, Thamber? Não, ele explodiu. Daí ele morreu. O quê? Matou você e explodiu de ter um gordo. Vamos tentar matar ele de longe. Ah, eu pensei que isso era água. Era só uma ovelha. Agora vai. A gente vai pular de fora da arena. Spawnamos um creeper gordo ali. E nós vamos combater com ele. A explosão dele é enorme, né, Thamber? Atacar. Pior que ele explode. Eu não sei o que acontece com ele quando ele explode. Ele se mata. Mas já... Que fraco, né? Tem um Lucky Block Rainbow aqui. Ah, o que é isso? Uau. O que é isso? Um coração. Um coração. Ok, então. Essa foi a batalha mais rápida que eu já fiz. Então vamos batalhar eu e você, Thamber. Vamos. Batalhar eu e você. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. Não, sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Não. Sai de perto de mim. Eu sou a melhor arqueira do mundo, Thamber. Sai de perto. Ah, não, amor. Vem cá que sai da que puxa. Sai daqui. Sai daqui. Ai. Não, não. Não vale, irmão. Vale sim. Não vale. Vale sim. É o que vale. Surpresa. Nossa, como que você tá de vida? Eu não sei. Um monte, né? Porque eu tô com Lucky Potion. Não tá saindo sua vida? Não. Ai, meu Deus. Tá regenerando. Uhul. Eu ia perder de qualquer forma. Não tinha como ganhar dele. Ele tá com Lucky Potion. Você foi bem, irmão. Eu não fui bem, não. Foi sim. É só porque eu tava com Lucky Potion mesmo. Senão eu teria ganhado. Eu teria ganho, hein? Pessoal, vou deixando o vídeo por aqui de Batalha Lucky Block. Se tiverem gostado, não se esqueçam de deixar o seu like aí embaixo. Se for um importante canal. O canal também vai estar aqui na descrição. E até o próximo vídeo, né, Thumber? Até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau! Tchau!